O que tal Mardélio Couto? Por quê? Está aberta a temporada de convenções partidárias. A partir de hoje, então, todos os partidos se reunindo para definir sobre as candidaturas, os apoios, as estratégias para as eleições municipais deste ano, daqui a pouquinho, no mês de outubro. Hoje o lançamento da candidatura à reeleição do atual prefeito, Fuad Noman. Quem está acompanhando, então, Mardélio Couto, que está chegando com as informações para a gente. Boa tarde, Mardélio. Boa tarde para você, Alain Passos, para o ouvinte que acompanha Itatiaia. Itatiaia, com mais de quatro horas de atraso, a convenção do PSD começou há poucos minutos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O partido do prefeito, Fuad Noman, é o segundo a realizar a convenção, hoje, aqui na capital mineira. O PRD realizou convenção mais cedo na Câmara dos Vereadores, aqui em BH, e declarou apoio à reeleição de Fuad. Com isso, agora, Fuad Noman, além do próprio partido, o PSD, conta com apoio também do União e do Solidariedade. Neste momento, a composição de mesa conta com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que foi o último a chegar aqui na convenção e o responsável pelo evento ter atrasado mais de quatro horas. Por aqui, também, outros nomes do PSD, como o presidente estadual, deputado Cássio Soares, além de representantes vereadores do interior de Minas, vereadores aqui da capital, representantes aqui também do Parlamento Mineiro. Neste momento, eles estão falando aqui no plenário da Assembleia Legislativa, expectativa agora para a coletiva do prefeito Fuad Noman. Do lado de fora da Assembleia, vários apoiadores estiveram aqui durante a manhã, agora um pouco mais esvaziado o evento, alguns apoiadores já deixaram o local, expectativa agora para a coletiva do prefeito Fuad Noman, que oficialmente ainda não anunciou quem será o vice na disputa pela prefeitura da capital. A Itatiaia segue acompanhando tudo de perto, Alan Passos. Valeu, Marélio, segue aí acompanhando, qualquer novidade, qualquer informação, espaço aberto aqui no Itatiaia agora e ao longo da programação da Itatiaia, é claro. Agora, uma e trinta e nove em Betim, o MDB confirmou na manhã deste sábado apoio aos pré-candidatos a prefeito e vice, Heron Guimarães, que é do União Brasil, e Cleusa Lara, que é do PL, na disputa pela prefeitura. Ainda no encontro, a sigla oficializou as candidaturas de vinte e quatro nomes que vão concorrer a uma vaga no legislativo da cidade, vão tentar, então, uma vaga de vereador. A convenção municipal reuniu cerca de quinhentas pessoas e contou também com a presença do prefeito Vitório Medioli, que está sem partido, e do deputado federal Newton Cardoso Júnior, do MDB, que é o presente estadual da legenda. Falando em MDB, o MDB de contagem formalizou hoje que vai ser um dos partidos que vai apoiar Marília Campos, do PT, atual prefeita e pré-candidata à reeleição. Pelo menos quinze partidos devem apoiar a candidatura, então, da petista Marília Campos está buscando uma reeleição na cidade de Contagem.